Vai colar que hora? Pode se encontrar a felicidade Mesmo nas horas mais sombrias Se a pessoa se lembrar De acender a luz Dumbledore é foda, né? Bom, então agora a gente está com mais luz aqui Hoje não estamos aqui porque a gente não vai estar aqui em casa Hoje a gente vai lá na pista de skate A gente vai dar um rolezão da hora Bom, e o que sair eu vou gravar Eu não sei o que vai sair ainda Mas é isso aí, rapaziada Se você ainda não viu o último vídeo que eu postei de skate aqui Mano, eu versus o Gabriel A gente tirando o Game of Skate E também a gente fez umas tricks no Corrimão e tal Então confere lá, rapaziada, beleza? Eu vou deixar pra vocês no final do vídeo Pô, é isso aí, mano Bora lá pra pista agora Primeiro eu tenho que pegar minhas coisas, pera aí Pronto, agora sim Aí vocês perguntam assim O que você está levando aí? Cara, aqui eu estou levando uma vela Obviamente que estou de skate ainda com vela Estou levando água também Vou levar a câmera Também levou um álcool gel E mais uma coisa Bom, Manos, eu estou fazendo live lá na Twitch Às vezes você vê que eu não estou fazendo live aqui Porque às vezes eu estou lá na Twitch Então é muito importante que vocês me sigam lá na Twitch, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição Nossa, hoje eu estou eletrocutado Hoje eu quero mandar umas tricks até quebrar meu skate Não é bom falar isso não, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bom, Manos, eu já cheguei aqui na pista já Tem uma rapaziada brincando aqui, molecada Mas assim, eu cheguei um tempinho atrás Vocês já podem ver que eu estou suado pra caramba, né? E eu já estava mandando umas triquinhas aqui, velho Por enquanto a rapaziada ainda não chegou Mas eu vou tentar, mano Mandar um flip aqui, velho Nesse gap aqui Faz muito tempo que eu não mando Pelo chão não vale Achei que estava fora de base, mano O flipinho já foi Continuar Bom, vou tentar mais um ali Tentar agora em slow motion pra ver como é que fica Em slow motion eu já sei se fica legal Mas vamos ver o oliezão Vou tentar um oly-ind Oly-grab, eu não lembro como é que fala Olha a situação do meu tênis Está sem beleza, aqui em cima, né? Olha aqui Mano Olha o buraco que tem aqui Eu tive que colocar, sabe o que? Aqui, ó É isso, velho Olha só, mano Suta o buracão da pega, velho Que tem Mano Mas olha só Aqui dentro tem um bagulho importante Deu ruim, deu ruim Deu ruimzaço E aí, doido Tô de bolsa Tô aqui já, mano Cola aí Tô gravando Vai colar que hora? Seis horas Não, foi... Sei lá, acho que eu saí de casa umas quatro e pouquinho Beleza, mano É, vamos lá então Beleza, então Valeu Falou Falou Não sei porquê Toda vez que eu for mandar o flip Eu vou com o corpo pra frente, velho Vou tentar mandar o flip mais certo, velho Mano, vou tentar kick Vai sempre que eu não mando kick Mano, fala que valeu isso aí, velho Na moral Tá bom, valeu, valeu, né, rapaziada Eu sei que vocês... Vocês têm dó de mim Valeu Ah, já sei Vou mandar um rock ali na rampa Bora lá Mano, eu sempre vejo rapaziada vindo aqui Tem muitos que não traz água, mano É muito importante vocês trazerem água pro rolê, velho Por causa que vocês ficam hidratados, velho Você, quando tá andando de skate, principalmente no sol, soa pra caralho Então, mano Sempre leva água, velho É muito bom Eu levei essa aqui Essa garrafa aqui é de meio litro Já tá bom pra mim Só que, por enquanto, né Daqui a pouco eu vou ter que encher ela ali O bom é que aqui Tem um bebedouro ali atrás, velho Mano, agora tá sol pra c******, velho E eu vou esperar o André chegar, então Pra mim continuar Vou descansar um pouquinho Porque eu já andei pra caramba Vocês não viram, né Porque eu não gravei tudo também Ó o bichão aí, ó É claro, pô Lendas têm que ser filmadas O bicho trouxe um salgadão aqui pra mim, velho Tava com o maior fone, mano Você é louco A lenda do vula sem cabeça Pô, essa altura do campeonato você perdendo o boné, velho Certo, ó Banezinho Banezinho, por si Nice Verdade, hein, velho Bom que agora é LED, né, velho A cara colocou LED no bagulho, mano Aなzumindo, hein, velho Ooooooooh mano eu nunca gravei eu tô se droppando aí é o drop e cai tá ligado eu já tô bem cansado imagina voltar a pé na canela já tô cansado pra caramba moro mal longe da pista ai véi, mano, nossa já tô cansado pra caramba o André vai mandar mais umas triquinhas ele tá tentando mais umas triques e daqui a pouco eu já tô vazando já agora são são 9h43 e eu tô vazando véi tô indo embora esse foi o vídeo de hoje rapaziada espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like aí beleza se você curtiu o vídeo se você não é inscrito aí mano se inscreve aí tá ligado é de graça véi você não paga nada Andrezão aqui vou deixar o instagram dele na descrição tá ligado né, como sempre é isso aí bom rapaziada então é isso aí vou deixar vocês com os erros valeu falou e até mais ah ah quase que eu caí olha aqui na parte olha olha figura lembra Patrick é o tempo tá eu tenho certeza que não vai sair nada parecido com isso sabe o que falta fazer? pode ser fazer tchau É isso que é um cara dedicado O cara não quer mandar o X-Up Tem Também não, pô Tá lá a água lá O cara não quer mandar o X-Up O que você quer gravar mais? O que você quer gravar mais? Opa Opa A água 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 Eu não estava encurando não